13 horas e 45 minutos, boa tarde pra você. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro, CRN1 está no ar. O combate ao etarismo e a alfabetização de jovens são temas de projetos que estão na pauta da Câmara Municipal do Rio essa semana. Na pauta estão 32 projetos de lei para serem votados. São dois em segunda discussão. Eles podem seguir para a sanção ou veto do Poder Executivo, além dos 30 que vão ser votados em primeira discussão e mais 12 vetos parciais ou totais do Poder Executivo, todos em tramitação especial em regime de urgência com discussão única. Os dois projetos de segunda discussão tratam sobre a permanência de profissionais capacitados para lidar com crises de ansiedade em eventos esportivos e sobre a obrigatoriedade das empresas de transportes por aplicativos de mobilidade urbana de adicionar uma nova ferramenta na interface que permita aos passageiros do sexo feminino optar por realizar o chamado de motoristas do mesmo sexo. Entre os 30 projetos em primeira discussão de lei está o que estende o passe livre aos responsáveis dos alunos de educação infantil e do ensino fundamental matriculados em escolas municipais. Outro projeto obriga que estabelecimentos comerciais que fazem uso de serviço de entrega por aplicativo disponibilizarem acesso a água potável e sanitários aos entregadores. Também está previsto para votação o projeto que proíbe o uso de veneno de ratos, baratas e outras pragas em locais acessíveis a animais domésticos. Na área de transportes, outra proposta obriga a implantação de sistema eletrônico de livre passagem em pedágios nos trechos sobre concessões na cidade. Já na área da cultura, o outro projeto declara o choro como patrimônio de natureza imaterial da cidade. Em relação ao meio ambiente, um dos projetos determina as condições para remoção de árvores. Temas como combate ao etarismo, espaço para comercialização de artesanato, programa de alfabetização de jovens e adultos e doadoras voluntárias de leite materno também fazem parte da pauta. O governo do estado lançou hoje um aplicativo para combater queimadas. A tecnologia usada para monitoramento utiliza imagens de satélites de alta resolução e inteligência artificial para identificar os focos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes já atuaram no combate a 3.250 focos de incêndio do começo do ano até o mês de outubro. As investigações da Polícia Civil sobre queimadas no Rio de Janeiro já identificaram 44 pessoas por incêndios criminosos. Outras sete foram presas pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, a DPMA. O governo também anunciou que vai enviar à Assembleia Legislativa um projeto para endurecer as multas contra crimes ambientais. De acordo com o projeto, o valor das multas por uso irregular do fogo em áreas cultivadas e pastagens vai passar de R$ 1.000 para R$ 3.000 por hectare. Em casos de incêndios em florestas nativas, a cobrança passa de R$ 1.500 para R$ 10.000 por hectare. A previsão é de que a lei inclua infrações administrativas, como, por exemplo, a queima de resíduos sólidos. Em casos de incêndio mais graves, a multa pode chegar a até R$ 10 milhões. E dois homens foram presos por agentes do programa BRT Seguro na Zona Norte do Rio. A prisão aconteceu na madrugada dessa terça-feira e, nas imagens, é possível ver os homens chegando na estação Penha 2. A equipe foi acionada pelo monitoramento da Mob Rio para verificar o que supostamente seria um caminhão enguiçado que estava na contramão na calha do BRT. Aí, ao chegar no local, os agentes constataram que os criminosos faziam parte de uma quadrilha que furtava cabos subterrâneos na região. A ocorrência foi registrada na delegacia de Higienópolis. A estação Penha 2 ficou inoperante por cerca de seis horas até o caminhão ser retirado. Durante esse período, os ônibus foram desviados para a pista de rolamento. E uma pesquisa da Federação do Comércio aponta que o gasto médio com presente para o Dia das Crianças deve ser de R$ 183. A data deve movimentar R$ 429 milhões do Estado. Há poucos dias da data dedicada aos pequenos, o clima é de pechincha nas ruas da Saara. A gente está olhando o melhor preço na Uruguaiana, a gente está vendo o preço mais barato. O movimento no maior comércio a céu aberto do Rio também ainda é tímido, apesar da infinidade de opções para crianças de todas as idades. Tem dos presentes tradicionais aos mais requintados. Nesta loja, as semijóias para as meninas são um sucesso. De novidade tem cordãozinhos de semijóias, tem pulseira, tem anel infantil, tem tudo. Um levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, feito com consumidores da região metropolitana do Rio, revela que 64,3% dos entrevistados pretendem presentear no Dia das Crianças, enquanto 30,3% não devem fazer compras. Para os que vão gastar algo, os brinquedos são os preferidos. Em segundo, vem as roupas e em terceiro, os calçados. De acordo com a pesquisa do Instituto Fecomércio, o gasto médio com a compra de presentes este ano será de R$ 183,60. A gente sabe que não está fácil para a maioria das pessoas. E aqui na Sahara, dá para fazer uma graça e garantir a lembrancinha por muito menos. Eu, por exemplo, já dei uma olhadinha aqui e vou levar quatro presentinhos por apenas R$ 20,00. Já estão separados aqui. A expectativa do comércio com as vendas para o Dia das Crianças é movimentar cerca de R$ 429,00 milhões só no estado do Rio. As lojas físicas lideram a preferência de 69,8% dos clientes na hora da compra. Uma boneca, são todas meninas. Boneca, coisa de cabelo, elas gostam muito. E pretende gastar quanto? Não tem como estimar, né? É sempre da melhor qualidade e é uma coisa que elas vão gostar. Isso aí, elas merecem. Olha só, amanhã, uma feira vai selecionar 280 candidatos para vagas disponíveis em 10 empresas de setores de telefonia celular, engenharia e organizações não governamentais. Essas vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. Os candidatos precisam ter passado por processos de reabilitação do INSS. Aí tem oportunidades para auxiliar de serviços gerais, atendente de loja, advogado, enfermeiro, psicólogo, entre outras. O Feirão é uma parceria do Instituto Rede Incluir com o Tribunal Regional do Trabalho, da Primeira Região, e o Ministério Público do Trabalho. Vai acontecer na sede do TRT, na Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, no centro do Rio, das 10 da manhã até as 3 da tarde. E o público também vai poder receber orientações jurídicas e informações sobre os benefícios da Previdência. Ó, a temperatura vai subir essa tarde, hein? Vamos ver no Minuto Cor. Boa tarde, Rio TV Câmara. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro, e está a começão do Minuto Cor. Lembra que ontem falamos aqui sobre o sistema de alta pressão que vem influenciando o tempo aqui na cidade do Rio? Pois é, ele continua. E segundo o Alerta Rio, para hoje a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, aquele dia de sol com poucas nuvens e sem chuva. Já as temperaturas seguem em elevação, com máximas chegando aos 35 graus. Mas olha, se você gosta de um dia mais quente, céu claro, aproveita porque eu já adianto que amanhã devemos ter mudança de tempo. E um olho no tempo e o outro no trânsito. Nessa manhã, quem teve que passar pelo viaduto Sant'Helé, no Maitá, encontrou dificuldades no sentido Lagoa, por volta das 7 horas da manhã. Um acidente envolvendo um ônibus, uma viatura, uma moto e um carro ocupou uma faixa da pista próxima ao túnel Rebouças. Os bombeiros, A7 Rio e a Polícia Militar estiveram no local. O Minuto Cor de hoje vai ficando por aqui, eu volto amanhã. Essas e outras notícias você pode acompanhar nas nossas redes sociais, no arroba Operações Rio e também no nosso app, o cor.rio. Antes de encerrar essa edição, quero convidar você a seguir a gente também no Blue Sky. É mais uma rede social para o carioca ficar bem informado. Tenha um ótimo dia. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. E 12 praias do estado do Rio vão receber o selo Bandeira Azul de Sustentabilidade e três delas ficam aqui na capital. Reserva, Prainha e Grumari, que aparece na lista pela primeira vez, são as praias cariocas contempladas. O selo Bandeira Azul avalia critérios rigorosos que incluem qualidade da água, gestão ambiental e infraestrutura turística. O programa, idealizado por uma ONG da Dinamarca, chegou ao Brasil em 2006 e foi estabelecido apenas alguns anos depois da criação do Projeto Orla, que é uma iniciativa brasileira de gestão costeira e que tem o objetivo de planejar e gerenciar as águas, ou melhor, as áreas terrestre e marítima. Outras nove praias do estado, 26 no país e 11 marinas, também vão receber o selo Bandeira Azul em 2024. A cerimônia nacional de entrega da premiação será realizada no dia 1º de novembro em Salvador, na Bahia. A gente fica por aqui. Outras notícias do Legislativo Carioca e da cidade logo mais às 7h40 da noite no CRN2. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Obrigada pela companhia. A gente se vê de novo amanhã. Boa tarde. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho